E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vamos seguir nossa jornada aqui em Moemon, primeira coisa que eu vou fazer antes que me esqueça é passar no mercadinho e comprar algumas ultraballs, porque que hoje nós queremos fazer uma captura, tentar fazer uma captura especial que é o nosso amigo Artkullon, 99 ultraballs, nossa acho que não precisa tanto, 58 ultraballs é o suficiente, aí bora, vamos descer, pessoal, não esqueça de deixar o joinha, que tudo é muito importante, deem aquela força, já pegamos a insignia, opa, vamos encontrar alguns banhistas, lisado, garra de metal, o Tittakun não é o ideal, o nosso Dratini já está com XP Share, vou meter o Raichu aqui, o Raichu ele vai ganhar muita importância a partir de agora, mas o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou gastar as possibilidades dos outros, porque o Raichu, querendo ou não, contra os Pokémon de água, ele vai ser muito roubado, então vamos trabalhar em cima dos outros que são mais fraquinhos ainda, fraquinhos é modo de falar né, são menos efetivos, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o Charizard, vou botar por enquanto o Primeape, vamos enfrentar esses loucos d'água aqui, aí, precisamos de todos muito fortes, de preferência lá pelo nível 50, para a liga Pokémon, no mínimo, pelo menos 4 deles no nível 50 já me ajuda muito, o Shadow, o Shadow ele também é bonitinho né, ela é Pokémon tipo água e gelo, a Horse a gente já tinha trombado com ela, vamos meter um quebra-tele, Tentacu, a Tentacu ela tem aqui em chapeuzinho, bonitinho, parece uma estudante, muito massa, Primeape, Tentacu, mais um Tentacu, vamos botar o Vaporeon, a nossa Vaporeon, vamos dar umas mordiscadas nela, aí, show de bola, da Tentacu já está nível 24, só no Zax Pichar, aí, boa, ah, vamos lá, agora o nadador Matthew, Poliwag, galera, eu acho que eu tenho a Poliwag, né, mais pra frente quero trabalhar em algumas evoluções, mas, olha, a Polireal já está lutando, agora fiquei curioso pra ver a Poliwag, a Poliwag deve ser mais violenta ainda, aqui ele está entoplando, vamos mordiscar esse povo aí, eu não quero gastar os ataques bons do Primeape ainda, vamos gastar as mordidas do Vaporeon, aí, beleza, pessoal, não esquece do joinha aqui, pra dar aquela força, eu agradeço, estamos aqui na série do Moemon, vamos tentar agora capturar o nosso querido Articundo, Articundo, nossa ave de gelo, né, ave lendária do tipo gelo, olha ali, rapaz, a Tentacruel, que bacana, eu não lembro ter visto a Tentacruel, mas achei muito bacana, então vou rar aí nas ideias pra comemorar, Tentacruel, bem pequenininha, Tentacruel, aí, esses quatro banhistas aqui, um amontoado em cima do outro, pra gente é útil, né, gente, pra você tretar com mais gente, sem se movimentar tanto, aí, o Dratini já tá nível 26, ela demora um catatauro de experiência pra pegar um Dragonite, mas vamos lá, né, pessoal, eu quero um Dragonite, então vamos nos esforçar, então esse Primeape e companhia vão quebrando a telha dessa galerinha, esse aqui e os demais a gente já tinha conhecido, né, até agora nada novo, acho que quando a gente chegar na caverninha do Articundo, a gente vê algum Poculono diferentão, aí, ó, né, Primeape nível 43, estamos na Rota 20, Rota 20 do Marzinho, a Sheldr, a Sheldr eu acho que eu consigo achar lá da caverna mesmo, aqui na água eu acho que eu não consigo, então vamos empurrar daqui, ó, a Cloyster, a Cloyster ficou bacana, a Cloyster eu achei bacana, ó, o Primeape que ela aprendeu a insultar, eu não quero aprender a insultar os outros, eu quero aprender a bater os outros, aí, eu cheguei na dorzinha, tá acabando os ataques do Primeape, o Primeape vai ficar sem ataque, olha ali a Sidra rapaz, a Sidra depois tem o, tem mais uma forma, a Kingdra, essa forma ficou legal, o Primeape rapidinho tem que sair da frente, aí, vamos garantir pelas algumas últimas vitoriazinhas do Primeape, que ele não consegue fazer mais nada, ele só encara, então vamos garantir que ele use cada vez só um ataque, né, vamos encarar, diminuir as defesas dos bonequinhos, já que eles não são, chega a ser um risco, ah, ele errou, é, o Primeape não será mais útil, vai o Plum, aí, beleza, vai o Plum e ganhei um pouquinho de experiência, vai vir o Sidra também, vai vir o Sidra, vai ter um Raichu, e vamos finalizar esse Sidra nível 30, boa, vamos trocar o Primeape de lugar com o Vaporeon por enquanto, só vai, oh, tenta com nível 10, poxa vida, deixa eu ver o que eu consigo fazer com nível 10, se eu absorviu, mato, não, olha aí, boa, vamos capturar o Tentacool nível 10, aí, eu dei as Pokébolas, tem que cuidar daquela Masterbola perdida ali, é perigosa, aí rapaz, Tentacool, mais uma adicionada da Pokédex, Goeras, agora eu posso matar, tchau, olha aí, tem mais um carinha, ah tá, esse aqui só avisando, da Cavernícola, da Nadadora, vamos surfar no sequinho, acho que não adianta muito, né, nessa caverna o Dratino vai ser muito útil não, aqui, o Primeape seria mais útil, os seus ataques de lutador, exceto com o Zubat, o Zubat já apareceu para mim provar o contrário, Psyduck, já era, vou tentar lembrar o caminho mais rápido para o Arctic 1, e aí, vamos bater, olha a Seaw, a Seaw é a Foquinha, que olha para quem não está reconhecendo, vou tentar capturar ela, ah, 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 que bonitinha, talvez quando vire de Ogong, pegue uma forma bem maior, boa, sim, um pouquinho de gelo, está capturado, agora a gente não precisa mais se conter, o vento gelado, já era, Ice Wind, vou diminuir um pouco a velocidade, nas batalhas eu não preciso diminuir a velocidade, aqui, eu só vou cuidar aqui, porque eu tenho que fazer, olha o Golbat, mordida, se é que o ataque rápido mata, ai, não quero arriscar matar, vai, Arrachou, boa, capturamos uma Golbat, bem bonitinha, né, aí, vamos fazer essa brincadeira das Preda, agora a gente pode matar, quer dizer matar não, a gente desmaia, os Pokémons aqui, a gente não mata, não somos os matões de Pokémon, sai daqui, aí, nível 43 para o Vaporeon, muito bem, O GolDunk direto, caramba, não vou querer, não vou querer, Ah, nível 34, nível muito bom, não morre, não morre que eu vou te pegar, eu achei, sinceramente, só me decepcionou um pouco a forma, eu achei que a GolDunk ia ser, mais intimidadora, mais bacaninha, super, última super bola, a próxima é a Mastery, cuidado Fernando, boa, temos um GolDunk, agora a pedra caiu, aí, agora vamos encontrar nosso amigo, Articuno, agora eu descobri qual é o save state, já salvei ali, vamos lá, vamos ver como é a Articuno do Moemon, olha ali rapaz, cabelinho, fechadinho, mas é bacana, curti, curti, não, 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 eu não posso trocar agora, mas é um risco de vida, agora eu já consigo trocar, ai, boa, nossa, um de vida, o Raichu que era o pokémon que ia ganhar mais nível, coitado nem brincou, Master bola não, Master bola não, vamos de ultrabol, vamos de ultrabol, claro, vamos usar, o Primeape não tem ataque, então é o pokémon perfeito só para ficar aguentando, vamos lá, fica dentro da pokebola, bonitinho, vai o plume vai cair no ataque, eita, raiozinho de gelo, Adratino também é outro que vai no, vai no, vai no, vai no ataque, vai, ultrabola, fica, ele não fica na ultrabola, fica, hein, Barneto, tá, eu vou fazer o seguinte, para não ter pedido de perder todos os meus pokémon ainda, primeiro eu vou usar o superfície no vapor, vocês estão vendo que eu estou dando uma aceleradinha de vez em quando, né, eu vou dar uma revivida em alguns, melhorar as vidinhas aqui, só para poder ter mais chances, né, vai, ultrabola, temos que capturar o Articuna, pai, eu comprei muito ultrabola, eu tenho revives, tenho super poções, ele está com risco de vida e está paralisado, então fica na pokebola, moleque, ah, quase, temos, temos tentativas, eu já, eu já uma vez me decepcionei, com um pokémon aqui, que eu gastei 60 pokebolas, e não peguei os pokémon, precisava de esses lendários, maior dito, tem vezes que é uma vez só, vamos tentando, é uma dura batalha, o Articuna só tem aqui, é que nem o Snor, claro, o Snorx ainda tem dois, eu perdi os dois, quase, quase, quando dá as duas mexidinhas, acho que vai ficar ali, abre, o Articuna não tem nem ataque, daqui a pouco vai acabar os ataques do Articuna, ele vai fazer aquele struggle, e vai se matar, fica na pokebola, fica na pokebola, rapaz, fica na pokebola, na última mexidinha, rapaz, fica aí nessa pokebola, fica aí, enquanto ele errar os ataques, que tá bom, você reparou que eu tava com 50, agora eu tô com 35, não, eu comprei 58 né, já foram 23 pokebolas, ahhh, ele não fica preso, ainda bem que eu comprei bastante, eu devia ter comprado mais, eu acho, ele não vai acabar com todas as minhas pokebolas, ele não vai fazer essa maldade né, será que esse aqui não quer ser capturado, fica na pokebola, rapaz, ele já tá paralisado, ele tá com 1 de vida, não tem mais o que eu fazer, só se eu pudesse fazer ele dormir, mas ele já tá paralisado, e eu não tenho nenhum pokebola que faz dormir, não acredito que ele vai gastar 60 pokebolas, 60 ultrabolas, e não vai ficar, ó, quase ficou, vai mano, fica na pokebola, que desgrama, fica na pokebola, tá acabando, só tem mais 10, não acredito, não acredito, ahhh, na última mexidinha, ele gastou mais de 50 ultrabolas, e deu um prejuízo de 100 mil, dinheiros, eu não vou usar masterball, vai ser na última, ah, não acredito cara, não é possível, eu gastei, chegou a bloquear tela, eu gastei, 58 ultrabolas, e não deu certo, não, só um pouquinho, acertar pro BART né, mundo reto, não é possível, entende, não é possível, não é possível, não é possível, como é o melhor, não é possível, Me perdoem pelo esse ato anti-gamer, mas eu vou tentar mais uma vez capturar ele. Esse Articuno não vai ficar assim, rapaz. Ah, eu não tenho mais ataque do Primeape, ah, que saco, esqueci. Aqui, oh, o Danatini tem onda-trovão também. Ele não quer gastar o ataque de gelo comigo ainda. Deixa eu comer um pouquinho de vida de novo. Aí, vamos tentar capturar. Cara, eu não tinha, eu achei que tinha 73, eu gastei 73 Ultra Balls e não capturei daquela tentativa. E um Pokémon que não quer ser capturado. Cara, eu vou fazer a conta aqui do total de Ultra Balls, quanto que eu gastei, porque não... Isso não é de Deus, rapaz. Eu nunca acho que peguei um Pokémon que foi tão difícil. Só ele vai me fazer gastar 100 Ultra Balls. Caraca, velho. Será que esse jogo não deixa capturar os lendários? Ah, meu Deus, fica da Pokébola, cara. Ah, quase. Ficou na última vez de ir. Vou ter que dar uma revivida nos meus bonecos. Foi tudo pro saco. Aí, vamos usar as Super Poções. Pra gente poder aguentar mais de um ataque, né? Não aguentariam mais de um ataque, então não adianta eu reviver eles muito. Ah, quase. Vai lá pra MAPE. Me dá sorte, cara. Eu não tô com sorte. Já foram, olha, 70... Já foram 100 Pokébolas. Um cento de Ultra Balls e não capturo. Ah, quase ficou agora. Cara, essa é a maior trollagem que esse jogo já me fez aqui, ó. Eu tô gastando duas vezes a mesma sequência de Ultra Balls. Não, agora é por... Agora é um desaforo. Ai! Ai! Capturando os artículos. Bicho maldito. Que raiva. Um dos Pokémon Pássaro Lendário com seu longa cabo. O seu modo de voar o torna magnífico. Dar um apelido pra ele. Vou mandar o Difícilzinho. Dá um... Vou salvar. Vamos ver quanto que sobrou de Pokémon. Vamos fazer o cálculo, ó. Eu tinha 73. 73, então foi 4. 34 mais 73. Das 34 mais 70... 30 mais... 111 Ultra Balls. Parabéns, Articulo. 111 Ultra Balls. É, não é fácil. Também que tinha dinheiro. 111 Ultra Balls. Vai tomar banho. Ah, mas é lendário, né, rapaz? Se eu tivesse feito um cuidadinho melhor também contra o... Snorlax, eu ia ter o Snorlax. Eu sinto o ataque de Vainanã. Vamos aproveitar pegar alguns itens extras aqui na... Da caverna do... De gelo do Articulo. E ver se eu acho o Shellder também. Que o Shellder eu não achei. Às vezes tem o próprio Dilgong. Ele brota aqui. Acho que ele me leva para algum lugar só, né, tá. Upside Duck. Ah, desabilitou, é merda. Eu vim dali. Ah, Golduck. Golduck, pelo menos eu enfrento. Tem esses ataques bem ruins, né, Golduck. Vai tomar banho. Zubat. Caiu Aurora. O ruim é que esses ataques de gelo aqui não me adianta muito. Contra Pokémons de gelo. Será que o Psyduck não é de gelo esse? Vamos gastar aqui. Ó. Encontra GolBat me ajuda. Tentando fazer um caminho diferente aqui. Só para ver se eu achar as outras coisinhas. Tem mais alguma coisa aqui que eu não estou recordado. Ó. Aqui é um caminho de alguma coisa. Pera aí. Vamos dar uma explorada. Não. Ah, acho que não. Tá. Eu estou dando em círculos. Aí. Bora. Ah, não. Não é bora não. Eu não estou conseguindo sair. Mas deve ter alguma pedra para eu empurrar alguma coisa que eu estou faltando. Agora me dei, irmão. Tem alguma pedra alguma coisa para eu empurrar. Pera aí. Deixa eu ver se pelo caminho eu acho. Mais alguma pedra. Aquelas ali as pedras que eu não derrubei. Ah, acabou. Deixa eu ver o caminho certo. Vou vazar na capoeira. Aqui tem uma escadinha. Ela me leva para algum lugar. Os caminhos que eu tenho. Ali não me adianta. Então é aqui. Deixa eu ver aqui se eu descer. Acho que tem problema. Uma pedra para empurrar. Aqui. Pedra ali para empurrar. Vou empurrar. Vou empurrar devagarinho. Que nem esse joguete de empurrar. Ai, caramba. Esse joguete de empurrar pedra. Tem cinco mais calco. Agora não dá erro. Vai, vai, vai. Agora vai. Agora acho que ele segura. Não. Tem uma segunda pedra que eu tenho que fazer isso também. Vamos achar a segunda pedra. Vamos fazer o bagulete direito. Vamos fazer o bagulete direito. Ah, Goldunk é muito legal. Eu achei que ia ser mais legal. Mas é legal igual a Goldunk. Vaporna é um nível 44. Cara, vou trocar o Vaporna. Vou botar o Raichu. Aí. Vai, Raichu. Vai, Raichu. Agora sim, rapaz. Se reticou. A cara desses loucos. Não precisa gastar um raio, né? Assim na manhã, só com onda de choque. Não é suficiente. Tem onda de choque. Tem que cavar. dar mais uma volta. O cara tá apanhando. Preciso ver onde é a outra pedra. Aqui é a entrada. Agora eu consigo. Vamos devagarinho. Vamos na manhã pra não se perder. Aí. Agora sim. Agora eu tenho um caminho pra cá e um caminho pra cá. Tá. Não é esse aqui. É o outro. O outro. O outro. Parece que ele escolheu errado. O horse. O horse não me interessa agora. Aí, vamos. Deixar o caminho da saída pelo Atser. Aí. Achamos o outro lado da caverna. Atravessamos a caverna. Do Articulo. Que era o que a gente queria desde o início. Vamos detourar esses últimos pokémons de gelo. E água. E vamos nos direcionar pra cidade. Tem o ginásio dos pokémons de fogo. Que eu não lembro o nome. Nesse momento. Mas é lá. Vamos lá. Já era pra vocês. Os pokémons. Tinha alguns pokémons tipo voador perdido no meio da água. Vamos eliminar todos. Porque o Raichu também tem vantagem. A Cloyster ficou muito bacana. Diga-se de passagem. O Raichu já tá no mesmo nível do Charizard. Lá emparelhamos. O Charizard. Na verdade não. O Charizard ficou um pouco defasado. Aí. Vamos lá. Vamos meter bronca nesses carinha aqui. Vai pro Temer. Vai pro Temer. Ah. Rapaz. Vamos enfrentar todo mundo rapaz. É dinheiro que a gente vai pegando. Podia ter ganhado mais dinheiro. Podia né. Se tivesse botado o Charizard na frente. Ele tá com o Amuletcoin. Mas não faz mal. Pode chegarmos na. Na cidade dos pokémons de fogo. Em breve eu vou me lembrar o nome. Assim que chegar. Cinnabar. Cidade de Cinnabar. Muito bem. Vamos pro centro pokémon. Vamos recuperar nossos pokémonzinhos. E vamos salvar o jogo. Conseguimos capturar a muito, muito, muito custo Articuno. Atravessamos a sua caverna de gelo. E chegamos na cidade de Cinnabar. Onde vamos fazer uma missão. Uma mansão secreta da Keep Rocket. E também vamos reviver um fóssil. Mas isso fica para a próxima gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau, tchau.